Olá pessoal, então, estou aqui, o cabelo do next day ficou assim, está assim o cabelo. Eu estou a pensar, desmachar, desfazer, mas ainda não vou desfazer, vou deixar pelo menos mais um dia. Só vou continuar com a toca para não continuar, mas vocês conseguem ver, like, my hands, minhas mãos direito, que ficaram bem caridas mesmo. Esse produto é muito, muito messi, eu já sei que para poder lavar, vai demorar um bom tempo, então eu não posso fazer isso na corredia, senão não vai ficar bom. Mas antes de tirar, vou usar a máscara, também vou usar o olho que eu tenho aqui, o Margo Oil, ok? Vou usar este olho aqui, vou deixar por uns 30 minutos, talvez não faça hoje à noite, talvez amanhã. Vamos lá ver a minha disponibilidade, mas estamos assim. Eu vou vindo trabalhar com essa minha toca, não tem problema. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Mais um vídeo aqui no meu canal, o canal da Shia. No vídeo de hoje, pessoal, eu irei tirar, vou mostrar como é que está com o Shebe, ok? Minha cabeça está assim. Não consigo ver ainda nenhuma mudança, visualmente falando, visualmente falando, não consigo ver grande mudança. Ok, são 6 horas da manhã e eu quero já lavar o cabelo hoje em sexta, não quero machucar com isso. E antes de lavar o cabelo, antes de fazer o cabelo, eu vou colocar mais produtos. Ok, eu quero experimentar já o Oil, o Miracle Oil, fazendo aí no comum, manda a regra. Ok, vou fazendo. E depois vou colocar uma máscara. E claro, tenho uma surpresa para mostrar para vocês. Não pense aqui que esse negócio está bem. Mas claro, vou aplicar o olho, vou tapar o cabelo, vou deixar aqui por uns 15, 30 minutos, 50, 30 minutos. E depois vou colocar máscara. Então, vamos lá. Vocês vão ver já tudo mais rápido, né? Vou ver se eles faço. Olha, mesmo desfazendo, vocês já vão passar no lugar que é mais fácil de lavar. Porque sai muito lixo. Mas o cabelo, peraí, visivelmente até ficou mais, tipo, fica mais, vê como é que ele ficou. Visivelmente ele está mais grosso, passou, né? Está visivelmente. Está muito, muito mais grosso. Olha como é que está aqui. Visivelmente esse da frente que eu coloquei mais produto, né? Porque é o que está à frente. Então vamos lá a isso. Aqui, nosso olho. Na verdade eu não lembro, você já me disse. Se é para colocar na ponta, apenas, ou se é para colocar na raiz? Vê pá, vou só colocar na ponta que é... Mas se é estimulante, eu não vou entrar no olho na raiz. Mas vê pá, vou só colocar. Porque também na ponta os trouble é menos. Já, mas vou fazer um banho mesmo de olho. Tá vendo? Aquele banho mesmo que deixa o cabelo bem olhoso. Vai deixar o cabelo bem olhoso. Então pessoal, aqui agora, eu só estou a colocar o olho e passo as minhas mãos. Em between. Tá vendo? Ele tem que ficar assim bem molhado mesmo. Não sei se dá para ver bem. Com essa luz que eu tenho aqui. Já. Deixa ele molhar também. Tem que ficar bem molhado. Banho de olho. É uma mistura que a gente faz de olhos. E deixa no cabelo por 30 minutos. Depois que tu deixas isso, esse tempo, tu vai lavar o cabelo. E pode já começar a fazer a tua aplicação normal. Tipo, colocar essa máscara. Né? Colocar o que você quiser. E a mais. Eu já consigo ver que o meu cabelo, ele ficou já numa, tipo, ficou já bem baixo. Esse é o olho. Você não consegue ver? Ele estava um pouco assim, né? Depois do olho, olha como é que ele ficou. E ele fica já assim, bem solquinho. Porque já tem uma densidade, a densidade já é outra, né? Ele assim está mais denso. E aí, Tomas, já está no termos de banho de olho. Agora, vou fazer de novo uma trança básica. Vou deixar por 30 minutos. 30 minutos de bebê, mano. Ele está assim caído. É o chebe, mas não é o olho. Se vocês verem, ainda não é possível ter o olho. Mas ele já, o chebe já deixou. Tipo, já deixou uma presença daqueles. E eu tenho o cabelo fraco. O meu cabelo é muito fraco. Tanto que sempre que eu usava químicos, ele partia logo. Eu pensava, mas será que eu que não cuida do cabelo? Não. Logo que eu uso químicos no meu cabelo, não vai fazer muito tempo. Vai cair logo. Isso aqui, já cortei algumas vezes. Eu ainda vou procurar foto para mostrar para vocês. Do meu cabelo. Quando ele ainda... Acho que... Do ano passado, como é que ele estava? Porque eu cortei as pontas, mas cortei mesmo grandes pontas. Não fui assim, algo simples. Não foi nenhuma cortada daquelas. E agora... Vamos lá. Vamos lá. Desbaixar isso. Vocês vão ver as minhas, mas eu dei sobre isso. Sobre isso. E aí... E aí... E aí... com molho, não vai te fazer mal, porque o Shebe é um pó apenas, e ele é orgânico, então ele não tem assim algo que vai te fazer mal, mas se você tem um scalp mais sensível, pode trazer alguma irritabilidade, contudo, você no Shebe nunca aplique na raiz, aplique apenas nas pontas, porque ele não, ele dá strength no seu cabelo, então o que você vai acrescentar com o Shebe, não vai apenas dar strength, vai ter retenção, não vai ter muita queda de cabelo, e o teu cabelo vai, pronto sim, não vai ter muita queda, vai reter mais, e pode crescer consecutivamente, e com a ajuda dos olhos, ou do condicionador, isso também vai ajudar o cabelo a crescer, ok? Vou colocar a toca. E vou mostrar como é que tá o meu olho agora, tá aqui, tá bem, usei bastante, fica aí, e vejo vocês daqui a pouco, bye! E aí